Depois de um dia quente e chuvoso aqui na capital, a previsão para amanhã será de sol e muitas nuvens, mínima de 15 e máxima de 25 graus. Já no sábado, aquele dia ensolarado, mínima também será de 15 graus. No domingo, a instabilidade volta para Curitiba e a máxima chega aos 28. E amanhã o sol aparece com mais intensidade em todas as regiões do Paraná, mas os ventos continuam trazendo a umidade do oceano aqui para o continente. E a partir da tarde, pode acontecer alguma pancada de chuva, principalmente na faixa norte do estado, como é o caso de Londrina. Olha só, por lá, mínima de 18 e a máxima chega aos 26 graus. No litoral, em Paranaguá e também em Francisco Beltrão, a máxima bate a casa dos 30 graus. Em Guaíra, os termômetros variam entre 24 e 31 graus. Essas foram as principais informações do estado. Muito obrigada pela sua companhia. Continue conosco no SBT Brasil. E claro, tenha uma ótima noite e até amanhã estaria aqui te esperando, hein? Tchau, tchau.